Onde reino amor, fraterno amor Onde reino amor, Deus aí está Onde reino amor, fraterno amor Onde reino amor, Deus aí está Onde reino amor, fraterno amor Onde reino amor, Deus aí está Onde reino amor, fraterno amor Onde reino amor, fraterno amor Onde reino amor, fraterno amor Como calar se tua voz arde em meu peito Tenho que andar, tenho que lutar Ai de mim se não o faço Como escapar de ti Como calar se tua voz arde em meu peito Não temas arriscar-te porque contigo eu estarei Não temas anunciar-me em tua boca eu falarei Entrego-te meu povo vai arrancar e derrubar Para edificar, destruirás e plantarás Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe Deixa a tua casa porque a terra gritando estás Nada atragas contigo, pois a teu lado eu estarei É hora de lutar, porque meu povo sofrendo estás Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados Senhor, Deus, Rei dos céus Deus Pai, Todo-Poderoso Nós vos louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor, Deus, Senhor, Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai Tem de piedade de nós Tem de piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém 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 Perto de nós está tua palavra Que ela esteja na boca No coração, na vida do teu povo Perto de nós está tua palavra Que ela esteja na boca No coração, na vida do teu povo Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Serás chamado, ó menino O profeta do Altíssimo Irás diante do Senhor Preparando-lhe os caminhos Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Bendito seja Deus, Pai Do Universo Criador Pelo pão que nós recebemos Foi de graça e com amor O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho multiplica os dons Que nós vamos repartir Bendito seja Deus, Pai Bendito seja Deus, Pai Do Universo Criador Pelo vinho que nós recebemos Foi de graça e com amor Bendito seja Deus, Pai O trabalho multiplica os dons Que nós vamos repartir E nós participamos da construção do mundo novo com Deus Que jamais despreza nossa imensa pequenez O homem que trabalha faz a terra produzir O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo Os céus e a terra Proclamam vossa glória Osana nas alturas Osana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Osana nas alturas Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo 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 Ducida aliança de Abraão e dos antigos Houve um homem enviado por Deus Para ser testemunha da luz João Batista, uma voz no deserto Anunciando o Messias Jesus Fez a seu povo a promessa De viver na liberdade Sem medo e sem pavores Dos que agem com maldade E sempre a ele servir Na justiça e santidade Houve um homem enviado por Deus Para ser testemunha da luz João Batista, uma voz no deserto Anunciando o Messias Jesus Menino, serás profeta Do Altíssimo Senhor Para ir à frente aplanando Os caminhos do Senhor Anunciando perdão A um povo pecador Houve um homem enviado por Deus Para ser testemunha da luz João Batista, uma voz no deserto Anunciando o Messias Jesus É Ele, o Sol do Oriente Que nos veio visitar Da morte e da escuridão Venha todos libertar A nós, Seu povo reunido Para a paz faz caminhar Houve um homem enviado por Deus Para ser testemunha da luz João Batista, uma voz no deserto Anunciando o Messias Jesus Ao nosso Pai Ao nosso Pai demos glória E a Jesus louvor também Louvor e glória igualmente Ao Espírito que vem Que nosso louvor se estenda Hoje, agora e sempre, amém Houve um homem enviado por Deus Para ser testemunha da luz João Batista, uma voz no deserto Anunciando o Messias Jesus Jesus Te aveiraste da praia Não buscaste Nem sábios, nem ricos Somente queres Que eu te siga Senhor Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei Eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Tu Sabes bem Que em meu barco Eu não tenho Nem ouro Nem espadas Somente Somente redes Somente redes E o meu trabalho Senhor Tu me olhaste nos olhos Das luz Assorri A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a Ti Buscarei outro mar Tu Minhas mãos solicitas Meu cansaço Que a outros descansem Amor que almeja Seguir amando Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a Ti Buscarei outro mar Tu Pescador de outros lagos Ânsia eterna De almas que esperam Bondoso amigo Que assim me chamas Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a Ti Junto a Ti Buscarei outro mar Um dia Clamava no deserto Que era urgente a conversão Clamava no deserto Que era urgente a conversão Viva João Batista Viva o Precursor Viva o Precursor Porque João Batista anunciou o Salvador Porque João Batista anunciou o Salvador João denunciava os crimes a todos ao rei e ao plebeu Dizendo que o Messias traz justiça ao reino seu Dizendo que o Messias traz justiça ao reino seu Viva João Batista, viva o precursor Porque João Batista anunciou o Salvador Porque João Batista anunciou o Salvador O rosto de João ardia A sua palavra era a espada Mudai de vida a todos Preparai de Deus a estrada Mudai de vida a todos Preparai de Deus a estrada Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista anunciou o Salvador Porque João Batista anunciou o Salvador As margens do Rio Jordão João Batista anunciou o Salvador Dizendo que Deus iria instaurar um reino novo Viva João Batista, viva o precursor Porque João Batista anunciou o Salvador Porque João Batista anunciou o Salvador Porque João Batista anunciou o Salvador O Salvador Você irá instaurar um reino novo Que o Senhor E a minha Ace ... A vida que o Senhor A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA